Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um panneiro, de um tamborim Sem preconceito, mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um panneiro, de um tamborim Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um panneiro, de um tamborim Sem preconceito, mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Fazer como um velho marinheiro Fazer como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim Fala, tá legal, tô indo para você Obrigado.